E aí galera, sejam todos bem-vindos ao canal Ligação Solar Este já é o sétimo vídeo da série E dessa vez eu vou fazer um time-lapse do seguidor Que consiste em gravar as imagens de forma acelerada Desde as 4 da manhã até as 20 horas Então fique aí e vamos analisar essas imagens logo após a vinheta Por padrão, eu estabeleci que a gravação se iniciasse às 4 da manhã E fosse até as 20 horas Para poder acompanhar todo o período Desde o escuro, da madrugada, até o escuro ao anoitecer Como o mês em que foi feita essa gravação era abril O sol se encontrava um pouco deslocado aqui em relação à posição da câmera Pode ver que ele surgiu aqui O seguidor já se movimentou Porém houve uma nuvem que passou em frente ao sol E ele voltou para a horizontal Porque ele interpretou que estava escurecendo E depois que clareou ele voltou de novo para a posição de sol nascente E mais ou menos umas 9h30, 9h40 por aí Começou a movimentação efetivamente Porque até então ele ficou parado E somente a sombra estava se movimentando Até que todos os sensores estivessem sob a mesma iluminação Então a partir daí ele começa a fazer a movimentação Seguindo todo o trajeto Alguns momentos passam a nuvem sobre o sol Ele acaba até corrigindo um pouco a posição Mas isso é devido ao momento em que estava sendo projetado o seguidor Então ainda ele fazia alguns movimentos que não deveria fazer Porque afinal de contas o sol não fica indo para lá e para cá Não fica voltando Ele tem uma trajetória já definida Mas isso já está sendo corrigido Para que o movimento fique cada vez mais preciso E ele não faça movimentos aleatórios Então aqui já é no final da tarde Já 15h55 Não estava tão ensolarado Pode ver que tem bastante nuvem passando aqui E assim que os sensores detectarem aqui uma luminosidade insuficiente Ele retorna para a posição horizontal E fica assim até o dia seguinte Agora aqui são 18h Já escureceu E às 20h se encerra a gravação do timelapse Então esse é o vídeo de hoje Quem ainda não se inscreveu no canal Eu peço que se inscreva Veja os outros vídeos Que eu vou deixar aqui no final Uma playlist de todos os vídeos lançados E eu te espero no próximo vídeo Um abração a todos E até lá E até lá